13 a 10, 2 pontos para o ouro, o ouro esperado por 12 anos para a revanche, 4 anos depois, no Maracanãzinho, 3 a 2 para Cuba estamos a 2 pontos de fazer, 3 a 2 aqui em Guadalajara Tandara está na rede, Fabiola entrou também, os refes em versão 5 a 1 Torcida brasileira com a Fernanda Garay, Palácio recebeu, Carcasses, bloqueio duplo, Fabizinha Fabiola, Paula Pequeno, vai passar pelo bloqueio, 1 ponto do Brasil Falta 1, falta 1 ponto Que coragem da Paula Pequeno, parabéns, o time do Brasil jogando com raça, com vontade de vencer Isso que é Brasil, joga unido, uma está com dificuldade, a outra ajuda, isso aí É o ponto de ouro, Fernanda Garay fez um grande pan, merece terminar com ela Borel, o ponto de ouro, Carcasses, Fabizinha defende, Tandara Fabizinha vai empinar para a quadra adversária, Borel, Cilier, Carcasses, bloqueio brasileiro Tem cobertura da Fabiana, e agora, Tandara para fechar, defesa de Cilier voltou Fernanda Garay, Fabiola, Tandara de novo para fechar É ouro É ouro É ouro para o Brasil 3 sets a 2 15 e 10 no tiebreak O tiebreak em 15 minutos É ouro para o Brasil